Galera, para tudo que você tá fazendo agora, porque a informação é bombástica. Novo concurso do Banco do Brasil tem previsão digital até dezembro. Salve, salve, galera. Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o concurso do Banco do Brasil, que saiu uma notícia na Folha Dirigida agora que, cara, sim, não pegou todo mundo de surpresa, porque eu venho falando desse concurso aqui há algum tempo no canal, venho trazendo ele nas listas de cinco melhores concursos para você estudar com nível médio. Já trouxe em algumas listas, mas ele estava lá para o final. Vocês sabem como é que eu faço as listas, né? Normalmente, aqueles concursos que estão com a previsão mais próxima de acontecer, eu trago eles mais no início. Aqueles concursos que estão um pouco mais longe, eu trago mais para o final. E esse era um concurso que eu deixava para trazer sempre no final, mas essa notícia acabou colocando ele para frente de todo mundo. Exclusivo, notícia da Folha Dirigida trazida há pouco tempo. Concurso do Banco do Brasil deve ter edital até dezembro. Sem cadastro de reserva válido para escriturar, o novo concurso do Banco do Brasil está sendo preparado e deve ter edital este ano com provas no início de 2025. Notícia, cara, bombástica, porque era um concurso que a gente estava esperando, tinha alguns rumores de que esse edital poderia acontecer, porque a gente tinha a última lista de aprovados andando de maneira muito rápida, mas a gente ainda não tinha nada muito concreto, digamos assim, daquilo que poderia ser o novo edital. A gente tinha algumas informações, parecia que poderia vir, mas não tinha nada muito concreto ainda. Agora a gente tem informações mais concretas de que sim, eles estão elaborando o novo edital, e esse edital pode vir até dezembro de 2024 com provas no começo de 2025. Algumas informações importantes sobre isso daqui. Primeira informação importante que eu anotei aqui para vocês. Por que esse edital pode sair, de fato? O que acontece é o seguinte, galera. A lista, o Banco do Brasil, ele é um moedor de listas de aprovados. A lista do último concurso, ela já foi moída, já todo mundo foi chamado, pelo menos no cargo, que é o cargo mais hypado, digamos assim, de escriturar aquele cargo de nível médio que todo mundo gosta, que todo mundo quer fazer. Todo mundo foi chamado. Então essa é uma lista que roda muito rápido. Só que eles ainda precisam de muita gente, porque, cara, tem sempre gente aposentando, tem sempre gente exonerando, tem sempre gente indo tomar posse em outros cargos, e a gente tem sempre essa lista caminhando muito rápido. De modo que eles precisam de um concurso com lista de aprovados para poder repor esse quadro. Acontece muito parecido com o TJ de São Paulo. É um concurso que, se a gente tem um governo que tende a ter mais nomeações e não quer acabar com a instituição, você precisa ter uma lista de aprovados ali para ir chamando outras pessoas. Então é isso que está acontecendo nesse concurso. Eles fizeram um concurso, a gente teve 2 mil, se eu não estou enganado, na lista de aprovados, eles já chamaram, já zerou, e, cara, tem gente aposentando, tem gente exonerando, tem gente tomando posse de outros cargos, e eles precisam de mais gente. Então a tendência é que a gente tenha um novo concurso. Uma questão em relação a esse novo concurso que eu quero alertar a vocês é a concorrência. A gente deve ter uma concorrência mais qualificada do que a gente teve nos últimos concursos. Por quê? Porque os últimos concursos, a gente teve uma sequência muito grande de últimos concursos bancários. A gente teve o próprio Banco do Brasil fez um concurso agora há pouco, e só vai poder fazer outro concurso porque a lista de aprovados já está toda nomeada, então é um concurso que não só faz concurso, mas nomeia. A gente teve a Caixa fazendo um concurso, a gente teve o Banco do Nordeste fazendo um concurso, a gente tem o BASA fazendo um concurso. Então, quem estava estudando para a área bancária está seguindo de um edital para o outro, de um edital para o outro, de um edital para o outro. E é uma previsibilidade muito grande. São editais muito parecidos um em relação ao outro. Então, as pessoas que seguiram de um edital para o outro, elas estão conseguindo estar cada vez mais preparadas. É aquilo que eu sempre falo para vocês aqui. Então, assim, se você pretende estudar para essa prova, é bom que você comece a estudar logo. Porque a galera que vai ser aprovada nessa prova, certamente, já vai estar estudando há algum tempo e vai estar dando gás desde o último concurso do Banco do Brasil. Aí você me pergunta, mas Matheus, como é que eu vou estudar para essa prova se o edital não saiu? Cara, é bem provável que a gente tenha um edital muito parecido com o que aconteceu no último concurso do Banco do Brasil. Porque a tendência, pelo menos o que está sendo falado pela Folha Dirigida e pela galera que está apurando informações, é que a gente tem a mesma banca, Ses Grand Rio, fazendo essa prova e a tendência é que a gente tenha um edital muito parecido com o que a gente teve no último concurso. Então, se você pegar o último concurso, se você se basear no último edital do último concurso do Banco do Brasil, você tem condição, sim, de começar a estudar para essa prova com tranquilidade. Outra coisa boa é que essa prova parece que a gente tem aí um padrão dela, pelo menos, como eu disse, nos governos mais progressistas, já que a gente estava há muito tempo sem ter concurso. A gente tem uma tendência dos concursos bancários voltando pelo menos de dois em dois anos. É o que está se mostrando. A gente está indo para o terceiro concurso do Banco do Brasil. Então, a tendência é que a gente volte a ter esses concursos bancários. Então, talvez, quem sabe, depois do Banco do Brasil a gente já tem uma nova caixa, depois, talvez, um novo BNB, depois, talvez, um BASA e assim por diante. E aí, uma coisa que não acontecia há muito tempo, volta a acontecer, que é a capacidade das pessoas conseguirem estudar em longo prazo para concursos bancários. A gente até tinha parado de fazer isso, eu tinha parado de recomendar isso, porque, cara, era muito difícil você ter previsão. Às vezes, tinha concurso que estava há 10 anos sem sair edital. Então, assim, estudar em longo prazo para esses concursos não valia muito a pena. Nesse formato, começa a valer um pouco mais a pena, porque você consegue acumular a preparação de um edital para o outro, acumular a preparação de um edital para o outro. E é isso que faz você chegar muito mais bem preparado e é isso que faz você conseguir ser aprovado nessas provas. E lembrando que, se você quiser estudar para essa prova, a gente tem o nosso cronograma completo lá no 123Passei, baseado no último edital, com tudo aquilo que você precisa. A gente tem todos os seus dias planejados, tem link para materiais gratuitos, simulado, planilhos de controle, tem tudo nesse material aqui. Eu vou deixar no primeiro link da descrição com o cupom de desconto para vocês. A previsão desse edital, segundo o que está dizendo aqui a folha dirigida, é um edital para ainda esse ano, ou seja, lá para dezembro de 2024, com provas no primeiro trimestre de 2025. E aí a gente, cara, tem que correr porque não é só para você fechar o edital, mas para você conseguir revisar isso com muito mais rapidez e com muito mais tranquilidade. Porque se você fechar o edital muito em cima da hora, você não vai conseguir fazer uma boa base de revisão, que é o mais importante para você. Outra coisa que eu já falei aqui para vocês, mas vou repetir, é a banca organizadora. A folha dirigida também traz a informação de que a banca organizadora tende a ser a CES Grand Rio novamente. Então, tende a ser um edital, cara, copia e cola do último edital que a gente teve do Banco do Brasil. Então, assim, dá para você se preparar, é só pegar o último edital, é só começar a estudar. E, cara, é um ramo do mundo dos concursos que deixou de ser um ramo só para você se preparar em pós-edital, deixou de ser um ramo para você se preparar só ali no tiro curto, que é como sempre aconteceu com o mundo dos concursos bancários, quer dizer, pelo menos nos últimos anos, e volta a ser um ramo dos concursos que dá para você fazer uma preparação de mais longo prazo, porque é a tendência que a gente tenha provas acontecendo de maneira mais periódica, beleza, galera? Então, assim, se você quiser estudar para essa prova, esse é o seu momento, comece a estudar logo, é o que eu sempre falo para vocês, comece a estudar antes desse edital sair, porque a melhor coisa para você, antes da manada, antes do William Bonner, avisar, antes de você receber a ligação do seu pai falando para você fazer o concurso do Banco do Brasil, porque se você começar a estudar agora, você vai ter muito mais chance de ser aprovado nesse concurso. E aí, curtiu essa informação? Vai estudar para essa prova? Não vai estudar para essa prova? Está pensando se vai estudar? Deixe os seus comentários aqui que eu quero saber de vocês, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Modo do TFCC, conferir o link no 123, passei aqui na descrição que tem para o Banco do Brasil e começa a se preparar logo para essa prova. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, galera.